Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e mais uma vez com a ilustre presença de Vitor Paland. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Vitor, como é que você tá? Opa, tô bem, você Carlos? Tô bem também, eu acho. Hoje a gente vai falar de outro copywriter da nossa série, os grandes copywriters da história, eu já imaginei aquele pum, explosão, sabe, saindo as letrinhas. Vamos pedir pra ele. E é o Dan Kennedy, né? Acredito eu que muitos dos nossos ouvintes, audiência, saiba quem é, mas pra quem não conhece, a gente vai tá falando também dele, então fica aí, sinta aí, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações que é importante, sabe muito conteúdo aqui no Copywriting Descomplicado. E bom, vamos mergulhar nesse cara que, como eu falei pra você pouco antes, eu tive muita dificuldade pra encontrar coisas dele, não de material, mas da vida pessoal dele. Mas sabe o que me chamou muito a atenção, Vitor? Quando eu joguei Dan Kennedy no Google, né? Dan Kennedy tal, né? Que é assim que eu começo minhas apurações. Aí, compre livros do Dan Kennedy na Amazon. Compre livros em formato Kindle do Dan Kennedy na Amazon. Aí, a página da Amazon em inglês. E aí, eu queria saber de você, ele pode ser considerado um dos copywriters que tá lá naquele seleto grupo de um dos, né, empresários assim, nesse ramo do marketing digital com mais referência teórica da copy? Ele, sim, eu posso afirmar que ele é o que tem mais livros, assim, dos que a gente fala de copywriter, assim. Caraca! Ele, certamente, ele tem muito livro que ele não fala abertamente de copy, né? É livro que fala de marketing. Mas, se você for analisar de fato o que ele escreve, é muito copy. Por exemplo, ele tem um que é, acho que é Speak to Sell, né? Então, fale para vender. E, querendo ou não, você acaba entrando em copywriting. Logo, se for pegar todas as, tudo que ele já desenvolveu ao longo do tempo, com certeza. Ele é um cara aí que produziu muito conteúdo e fez muita co... tem muita coautoria. Então, ele fez muito livre com várias pessoas, assim. Por isso que ele conseguiu também criar um volume tão grande de conhecimento. E o que eu queria saber também, é... Vai muito da ideia que a gente estava conversando no vídeo a importância do copywriting para o seu negócio, para a sua empresa. Vai estar passando o cardzinho aqui, né, se já estiver no ar. Vou até pedir para o editor para fazer seu favor para a gente outro, né? Sim. Você acha que, por essa questão dele ter tanto referência ao teórico, livro, prático, pode mudar a visão das pessoas sobre o copy? Ah, sim. Com certeza. Talvez a pessoa, ela entre para ler um livro do Dan Kennedy por conta do marketing. E durante a leitura do livro, ela começa a conhecer o copywriting e conhecer os conceitos do copywriting. Então, é legal porque o Dan, ele é uma referência para a gente como copywriter, mas, acima de tudo, é uma referência dentro do marketing também. E a forma como ele, até a forma como ele coloca o nome nos livros dele é copywriting, né? Então, por exemplo, tem um que eu estava lendo que era Magnetic Marketing, né? Que é marketing magnético. Então, olha o nome bonito, né? Marketing magnético, né? Atrai seus clientes e não sei o quê. É uma ideia mistrata, né? Isso. Ele coloca um... Qual que é a nome? É um imã, né? Aquele imã que parece um negócio de cavalo. É. Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome também. Ferradura. Ferradura, isso. Aí coloca o imã lá e tal. Então, fica uma puta ideia legal. E se ele falasse assim, livro de copywriting para você atrair seus clientes, talvez ele não chegasse em tanta gente. Porque nem todo mundo conhece copywriting. Mas quando ele chama de marketing, que já é um conceito mais reconhecido, ele consegue atrair a galera para ler e durante a leitura as pessoas conhecem o copy. Então, a gente pode colocar ele como a referência para todos os grandes copywriters que existem hoje. E ele, assim, né? É um copywriter que está... Ele não está tanto... Está assim, né? Um tempo, né? Uns 20 anos, mais ou menos, em atividade. Não, mas... Ah, é verdade. Ele é velhinho já. Ele deve estar uns 70 anos. Na área dos livros, ele está mais tempo do que na publicidade moderna, né? Isso. Isso, é. Que com a internet, ele começou a vir mais recente. Mas naquela época lá que ainda enviava carta pelos correios, ele já trabalhou. E assim, né? A internet, né? Que é uma das ferramentas que revolucionou tudo do mundo, né? Eu estou lendo um livro do Emmanuel Kestels, né? Que é um estudo teórico sobre o impacto da internet no mundo dos negócios. É uma bíblia, praticamente. E fala, né? Que a internet revolucionou muito. A internet não é... É diferente do capitalismo, do socialismo, porque enalteceu diversas coisas e tal. E com isso, o Dan Kennedy, né? Ele foi, né? Se destacando nessa área digital. E eu pesquisei uma coisa interessante sobre ele. Eu vou até ler aqui, né? Usar minha colinha, porque eu não vou lembrar de cabeça. Ele realizou mais de duas mil palestras, sendo remunerado. Caraca! Não é assim, ó, ô Carlos, pô, eu gostei dessa sua camiseta, né? Que não é nem minha. Vem dar uma dica de moda pra gente. Quanto eu vou ganhar? Experiência. Não, ele não, ó. A gente vai te pagar. Com alta a conta. Ele foi remunerado. E assim, ele não foi fazer a palestra sozinho com o ex-presidente dos Estados Unidos. Ele fez uma palestra junto com a esposa, ex-esposa, sei lá, o cara que casou tantas vezes com a do Donald Trump lá. Se eu não estiver enganado, ele fez até uma palestra com ele. Ginny Simons, baixista do Kiss. Caraca! Enfim, então ele é uma celebridade, né? Ele é um popstar do COP, né? E com isso, ele até popularizou a COP, não só lá fora, mas aqui no Brasil. Esse é o caminho necessário pra popularizar esse mundo? Olha, é muito complicado a gente falar assim, porque muito copywriter, ele foi muito pra linha de distribuir conhecimento, né? Então ele, palestras, conteúdo e tal. A gente tem muitos copywriters bons que não investiram tanto assim na criação de conteúdo. O próprio Frank Kearney não tem muitos livros, né? Ele não investiu muito nessa área, mas literária, assim. Mas se a pessoa tem esse desejo de, de fato, influenciar mais gente, espalhar a palavra mesmo, aí não tem jeito. Você tem que ser multi... Você tem que estar em multiplataformas, né? No caso do Dan Kennedy dando palestras, ele conseguia atingir gente do mercado offline. Com os livros, ele consegue atingir tanto gente que lê em papel, quanto o pessoal do Kindle. Se for ver as avaliações no Kindle, casa nas centenas, né? Centenas de avaliações, assim. Então imagina quantas copies ele já não vendeu só na Amazon, né? Dos livros dele, muita, muita. Então, se a ideia é popularizar, você precisa atingir a galera de formas mais variadas. Às vezes tem gente que conheceu o Dan Kennedy por vídeo, às vezes tem gente que conheceu por causa de livro. Então, se você ficar muito restrito a apenas uma... um estilo, né? De ensino, você acaba perdendo toda uma galera que às vezes não consome aquele conteúdo. Então, eu vejo como uma necessidade, sim, pra quem quer realmente fortalecer o nome, é... ir pra diversas... diversas áreas, diversos segmentos diferentes. Você acha que é provável de acontecer isso aqui no Brasil? Um cara muito teórico do... do cop e ele começar a passar, sei lá, numa palestra junto com o Fernando Henrique Cardoso. É provável isso um dia acontecer? Putz... Aqui no Brasil, eu... eu vejo que se alguém fizesse isso, seria muito mais por networking do que por qualidade. É... Porque o Brasil aqui é muito mais você ter ali quem indica, o cara falar... Ah, não, não, vai ali. Então, se isso acontecesse, não seria com um grande copywriter, seria com alguém popular. Alguém que, entendeu? Se destacou, teve os meios certos. Mas os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos, ele conseguiu e realmente ele é o cara. Então, é muito mais do que merecido. Aqui no Brasil, eu não vejo muito isso, não. Porque a gente tem caras muito bons, copywriters muito bons, que ainda não são muito conhecidos. Mas aí, vê alguém aí que, às vezes, é endossado por alguma pessoa famosa, essa pessoa deslancha. E não por conta, muitas vezes, da qualidade dela, mas muito por conta da... do network. E também uma coisa que eu acho que é uma... até uma autocrítica, não só para o... para quem trabalha com marketing digital, publicidade, jornalista, médico, enfim, em todas as áreas, é que uma pessoa que está muito adaptada a um campo, né, o campo teórico, não são todos, né? Isso é importante frisar. Mas grande parte não vai para o mundo digital, né? Ele fica assim, não, eu trabalho isso aqui há 30 anos e ganhei fortuna fazendo isso. Então, vou esquecer isso. Acontece muito isso aqui, né? Sim. Aqui no Brasil, existe um pouco ainda do preconceito. Eu acho que tem... é porque a questão do networking, ainda que é muito da... do... de você ter as conexões certas, de você ser carismático, tudo. Nos Estados Unidos, eu já enxergo de uma forma diferente lá, eles são muito realmente focados no merecimento do cara. Então, se o cara pode ter networking bom, pode ter networking bom. Mas que time você jogou? Então, é basicamente isso. Aqui não. Aqui o cara é legal e fala bem. Ah, vamos te botar lá para palestrar? Aí, como o cara fala bem, às vezes ele consegue enganar, entendeu? Então, ele dá ali um jogo de cintura e se dá bem. Estados Unidos, não. Em Estados Unidos, você vê que o cara realmente alcançou resultados. Por exemplo, hoje a gente vê o... o Russell Brunson, por exemplo, fazendo conteúdo com o Grant Cardone, né? Recentemente eles fizeram um conteúdo lá muito legal juntos. Aí você vai pensar assim, poxa, beleza, o cara tem um networking bom. Só que muito antes dele ter um networking bom, ele já tinha resultados muito grandes. Então, o cara primeiro tem um resultado grande, para ele ser visto, ser realmente valorizado e melhorar o networking. Aqui no Brasil a gente vê um pouco do contrário. O cara foca no networking, aí o networking abre portas para ele, aí ele consegue um resultado bom por causa das conexões dele. Não tanto por conta do que ele fez. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, a gente tem muitas figuras aqui, como você falou, que às vezes não entra muito nesse jogo do marketing digital, não tá muito nesse hype, mas que deve ter um conhecimento enorme. O exemplo de um cara que não é de copy, mas um cara que é muito foda na área é o Vicente Falcone. Vicente Falcone é o maior especialista em gestão aqui no Brasil. Agora ele tem um livro, agora ele tá sendo mais valorizado. Um livro que nem foi ele que escreveu, foi uma mulher que escreveu sobre a biografia dele. E assim, aí mostra a trajetória dele, ele revolucionando as empresas no Brasil e tal. Mas aí se você pergunta para alguém, ah, quem que é o seu gestor favorito? Quem que você acha que é o melhor gestor do Brasil? Todo mundo ia falar alguém de Instagram, né? É verdade. Vai falar, ah, aquela figura que tem um milhão de seguidores, aquele cara que, né? Não ia falar o cara que realmente é bom, né? Porque aqui a gente tem muito mais essa cultura da popularidade, do network, do que a cultura realmente do fazer, né? Do realizar. Sim, e isso em todas as áreas, né? Todas as áreas. Tem um jornalista que assim, eu admiro muito, né? O Trajano. Você conhece, né? O Trajano. Pô, ele é referência. Cara, pra você ter ideia, a gente hoje, né? A gente, não sei se todo mundo, mas uma professora minha falou sobre ele numa sala de aula, o impacto dele no jornalismo. E ele é um cara, né? Com ênfase no esporte. Só que assim, ele é um cara, pra mim, muito referência. Só que aí, pra um pra uma menina, um menino de 12 anos que gosta de jornalismo esportivo, gosta de futebol. Enfim, não vai saber quem é o Trajano. Sim. Pode saber porque o pai, o irmão mais velho, a irmã, a mãe comentou. Mas ela não vai falar assim, nossa, vou segui-lo porque ele tem um conteúdo de qualidade. Ele tem um conteúdo cabeça, não. Vai pro cara do TikTok, né? Exato. Ou até mesmo alguém de faculdade, se você pedir pra pessoa, o cara, ele vai preferir ser, sei lá, um, sem desmerecer, mas um Thiago Leifert, porque o Thiago Leifert tá no hype, tá famoso, tá? Vai ser um cara desse do que um outro que seja necessariamente mais culto, ou que você goste mais do conteúdo, mas o outro não seria tão famoso, né? Então, a nossa figura de idolatria costuma ser mais em gente popular do que em realmente gente que a gente gosta do conteúdo, da postura, né? E tem muita gente, né, que segue, no caso o Trajano, ele até lançou um livro no dia 11, semana passada, chamado Aqueles Olhos Verdes, que fala de um cara que foi encontrar outro amigo na final do Carioca de 1938 pra fazer alguma coisa durante a gestão do Getúlio Vargas e é um cara referência, ele é muito foda, ele é foda, né? Vou até usar essa palavra. Sim. Mas pessoas hoje preferem o networking, como você disse. É, popularidade parece que vale muito mais, parece que é a moeda. Até tem o episódio de Black Mirror, né, que foca muito nisso. Já assistiu esse episódio? Ah, é da menina lá que, ah, você tem cinco estrelas, você pode pegar a tua categoria de voo. Isso, exatamente, é. Eu vejo a sociedade indo muito pra esse caminho, assim. O keep o copyright é ruim, porque o copyright é resultado. E à medida que você começa a tornar abstrato o que é resultado, sendo que resultado é métrica, é matemática, matemática não pode ser abstrato. Se uma copy converteu 5%, a outra converteu 3%, 5% é melhor que as três. Sim. Não tem essa de, ah, mas tá melhor escrito. Dane-se, um tem 5%, outro tem três. Então, o copyright é métrica, é analítico. E se você começa a abrir espaço pra justamente esse lado mais abstrato de networking, conexões, você perde um pouco da essência. Mas assim, você não acha que o networking tá muito atrelado com o resultado? Porque, por exemplo, o Dan Kennedy, ele é muito famoso também, né, como escritor, mas também ele tá, sei lá, script de DVD, na internet, enfim, em diversos lugares. Esse networking também não colabora pro sucesso dele? É, sim, com certeza. Mas o Dan Kennedy, por exemplo, ele fez trabalhos incríveis, os trabalhos incríveis trouxeram networking pra ele. O que a gente vê no Brasil é um cara que faz o networking, esse networking abre porta pra ele fazer um trabalho meia boca. Entendeu? Entendi. Aí o cara faz o trabalho meia boca, só que ele tem uma, ele tá endossado por uma editora grande. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem vários caras que só conseguiram realmente ter um destaque porque tinha alguma amizade ou alguém que realmente falou assim, não cara, você leva jeito pra inspirar as pessoas. Então, assim, beleza. Pô, legal. Vou produzir conteúdo então. Então, assim, eu acho que é muito isso. Nos Estados Unidos ele é muito mais frio em relação a isso, né? Então, beleza, cara, você quer tá aqui com a gente? Ok, você quer fazer isso. Mas o que que você fez, né? Que resultado que você teve pra tá palestrando aqui? Aqui não, aqui no Brasil é aquele gentinho meio brasileiro, né? Ah, não, eu tenho um negócio legal, vamos aí, me abre essa porta. E aí você acaba construindo uma popularidade baseada em conexão, não tanto em resultado. Porque o Dan Kennedy, ele vem fazendo uma, um, ele tem uma trajetória enorme ao longo do tempo. Cara, ele tem quantos livros na Amazon? Quarenta? Cara, eu não faço ideia, porque quando eu entrei na página dele da Amazon, é... É quilométrica. Você descia. Veja a segunda página, aí você descia. E aí eu só entrei na categoria dos que estão em formato Kindle, não cheguei nem a ver os... Tudo junto, né? Aham. Então, acho que devia ter umas cinco, seis páginas só em livro digital. Né? Exato. Então, é muita coisa. E os livros não são pouca coisa, não. São livros realmente robustos, assim, conteúdo bom. E aí tem uma série no BS, né? Que BS é bullshit no inglês. Então, ele ensina um marketing sem, sem porcarias, né? Então, é uma série muito legal dele também. E o que eu, o que também me chamou muito a atenção é da, da diversidade de épocas, né? Tem ali livro, sei lá, de 1980, 90, anos 2000. Sim. E o cara tá sempre ali, né? Sempre atualizado. Foda, foda. E aí, Vitor, eu queria saber de você, na sua opinião. Não quero saber o que o senso comum acha, eu quero saber o que você acha. Qual o principal impacto do Dan Kennedy no mundo da copy? Cara, é um impacto sem igual, assim. Porque ele serviu de inspiração pra... Nos Estados Unidos, ele é muito mais inspirador que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente, a gente só passa a conhecer o Dan Kennedy quando a gente já conhece um pouco do mercado. Lá fora, não. Lá fora, você costuma ter o contato com o Dan e aí você costuma estudar mais copy, né? Então, ele costuma ser o primeiro contato que você tem. Muito por conta desses 300 livros que ele tem lançado. Então, é... Pô, ele inspira e o jeito que ele escreve, ele escreve muito bem. Ele traz um conteúdo fantástico. Então, você acaba vendo o cara como justamente um... Uma figura de... Uma figura de inspiração muito forte, né? Aqui no Brasil, eu vejo ele muito mais não só como inspiração, mas como uma... Um exemplo. Um exemplo de onde a gente pode chegar se a gente fizer um trabalho tão bom quanto, ou pelo menos tentar se aproximar. Imagina, se eu começar... Eu tenho um livro, mas imagina se eu começar a trabalhar a ponto de seguir os passos do Dan, assim, de lançar mais livros e continuar nesse caminho. Então, ele dá uma visão de futuro pra gente, porque ele realizou, ele conquistou aquilo que pra gente é inimaginável nesse momento. E assim, né, Victor? Pra quem te conhece, sabe que você é muito autodidata, você vai atrás. E qual, assim, uma coisa que... Algum livro que você já leu dele e você falou, puta merda, isso aqui faz um impacto no meu negócio. Fez de uma forma que só ele conseguiu te proporcionar. Bom, eu gosto bastante do Magnetic Marketing dele. Esse livro do Iman, que parece ser uma... Ferradura. Ferradura, é. Tem na Amazon, é muito bom. Tem também um outro que é The Ultimate Sales Letter. Esse livro também é incrível dele. E assim, você tem uma visão lá, o que é legal dele, é que da mesma forma que eu comentei do Frank Kearney, ele também escreve com uma linguagem fácil. Então, ele consegue explicar as coisas de um jeito muito simples, e você vai pegando as ideias, você fica maluco que você quer aplicar tudo. Então, eu acho que é assim, você pensa, né? Não, é um cara fodástico, deve ser uma linguagem super difícil, nada. A linguagem é facinho pra caramba, e então eu recomendo a leitura. O triste é que também, acho que só tem livros em inglês. Acho que nenhum foi traduzido. É, esse é um... Se não me engano. Então, precisa manjar um pouquinho de inglês pra conseguir aproveitar. É, ou até, né, se você que tá vendo o nosso vídeo, tem condição de comprar o livro, vai lá, compra o livro, traduz, né? E já aproveita, né? Vai aprendendo sobre marketing digital e inglês, né? Sim. É, infelizmente, né, nem tudo que a gente quer, a gente tem a nosso alcance. Então, né, a gente tem que ir atrás, sobretudo na maioria das coisas, né? Sim. E assim, Vitor, agora vamos esquecer do Dan Kennedy como um escritor, saindo do papel. Os anúncios da autoria dele aparecem em revista. Eu tô até usando minha colinha porque é muita coisa. A carta de venda dele são utilizadas em mídia online, webcasts, script, DVD de venda, também é usado como mala direta, né? Aham. Cara, já alcançou mais de 500 mil espectadores. E em 2015, né, que não faz tanto tempo, a gente tá lá em 2021, faz seis anos, gerou uma, uma, um lucro de mais de 100 milhões de dólares. Caraca. Você vê, que o cara que nem a gente, né? Só que a diferença é que ele é rico, mas ele absorve a ideia da pluralidade, né? Revista, webcast, DVD, o cara tá em todas, todas. É uma assombração. Se você brincar, ele vai estar tendo os nossos sonhos. E apostar em diferentes tipos de veículo de comunicação aumenta a chance de ganhar mais dinheiro? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Porque você olha assim, no primeiro momento você fala, sim, aumenta as chances, sim. Só que pra ele chegar nesse nível que ele toca em qualquer coisa, em qualquer coisa virar ouro, ele levou muitos e muitos anos. A gente tá falando de coisas assim, eu nem tinha nascido e já tava escrevendo copy. Então, ele tem realmente uma bagagem, uma genialidade, um conhecimento que é assim, incrível. Então, ele pode escrever o que ele quiser, ele pode escrever copy em lata de goiabada que vai vender. O cara tem o dom ali, tem o toque. Então, eu acredito que o primeiro passo pra gente, que tá agora no Brasil começando, até eu que tô há oito anos, eu posso considerar que eu tô começando, comparado com o Dan Kennedy, né? Com o tempo que ele se dedica. É a gente dominar um caminho, a gente ter muito resultado numa estratégia, num caminho, e a partir daí a gente ir expandindo. Eu acho que esse é o melhor ponto. Porque se a gente olha pra ele e fala, putz, ele ganha muito dinheiro porque ele tá em vários lugares. Então, eu quero estar em vários lugares, vai fazer igual o jogador de futebol ponta direita que tem que voltar pra marcar. O cara não vai nem atacar direito, nem marcar direito. Então, você vai escrever pra DVD, vai escrever pra carta de vendas, vai escrever pra... E no fim das contas, não vai conseguir dominar de fato nenhuma dessas artes. Porque o Dan, ele é da época da mala direta. Então, ele escrevia cartas de vendas, literalmente cartas, né? Ele escrevia papel mesmo. Imprimia milhões e eles mandavam pelos correios pra todos os Estados Unidos. Caraca! Né? Aquela época bem raiz, né? Aí a pessoa recebia a carta, lia a copy e preenchia um papelzinho no fim, né? Que você colocava seu endereço, seu nome e realizava o pagamento. Aí você mandava a carta de volta, junto com o comprovante de pagamento. A carta chegava no local, eles recebiam, mandavam o produto. Então, olha a mão de obra que era pra vender um produto naquela época. Nossa! Então, pensa comigo. Se um cara que vendia esse produto numa época tão difícil dava certo... Imagina a internet, que é só apertar um botão e realizar a compra. Nossa, a diferença de venda é muito mais fácil, gente. A gente vive numa época de ouro pra venda, né? Tudo bem que tem muito mais concorrentes que antigamente. Mas pensando em facilidade, é muito mais fácil hoje. Então, ele não começou fazendo tudo. Ele faz tudo porque ele se tornou muito bom. Então, acho que esse é o caminho. A pluralidade, ela vem com o tempo e não de início. E você falou desse negócio da mala direta, né? Que ele fazia diversos, de milhares de folhetos e tal. Esse foi o grande diferencial da carreira dele? Olha, da carreira dele e de todos os copywriters da era de ouro, vamos colocar assim, né? Porque ou a pessoa fazia carta mala direta, enviava cartinha pro correio, ou a pessoa fazia anúncio pra jornal. Igual a gente vai falar quando conversarmos sobre o Ogilvy. Então, era um desses dois caminhos. Quem não tinha internet, depois começou a ter televisão, mas ainda também não era algo extremamente acessível, né? A televisão era pra classear antigamente, popularizou, não faz nem tanto tempo, né? É, isso é verdade, nem tanto tempo. Antigamente, até acho que eu era criança, cada casa só tinha uma TV, né? Ficava sempre na sala hoje em dia, cada quarto tem uma TV, né? Sabe qual foi um dos melhores presentes que meu pai me deu na vida? Uma televisão pra mim. E aí, quando ele foi comprar essa televisão pra mim, né? Pra mim e pro meu irmão, no caso, que na época a gente dividiu o quarto, a vendedora da loja perguntou, nossa, é pra você? Ele falou, não, são pros meus filhos, é presente de aniversário. E cara, isso tem o quê? Tem uns 10 anos, e aquilo 10 anos, todo mundo falou assim, nossa, vai comprar uma televisão pro seu filho, né? Muito louco, muito louco isso. É. Então, assim, então, é... Eu acho que justamente foi uma coisa que deu uma bagagem enorme pra eles. Porque se você errar uma cópia, pensa assim, se eu erro numa cópia hoje, eu tiro a página do ar e dane-se, né? Ah, falei, errei, paciência, escrevo outra. Agora, imagina o cara que escreve uma cópia, manda pra gráfica, a gráfica imprime 500 mil, 500 mil papéis. Prensa, né? Prensa. Aí tem que mandar pro pessoal dobrar, colocar na cartinha, depois enviar no correio, imagina isso. Aí o cara fala, putz, a cópia tá ruim, joga fora, não tinha como. Então, era um trabalho, acho que tinha muito mais responsabilidade também, complexidade. Sim, sim. E até hoje, né? Quando a gente vai escrever alguma coisa na internet, um texto no Facebook e tal, você vê, ah, eu digitei uma palavra errada. Tem aquela grife em vermelha, né? Tive uma professora na faculdade, ela escrevia num jornal há muito tempo. E aí, eles escreviam, né, a matéria no final da tarde, à noite. Enfim, levava pra sala do editor. Aí o editor de texto lia e ele usava uma caneta vermelha, devolvia pro redator pra ele fazer de novo, porque, né, naquela época de prensa, né, não dava. E assim, né, Vitor, eu lembrei agora, né, uma coisa bem nada a ver, você falou que ponta direita ataca bem, volta bem pra marcar o Tele Santana na década de 40. Nossa. Quando começou a utilizar essa estratégia foi o Flávio Costa, que foi o técnico da Seleção Brasileira de 1950. Caraca! Eu lembrei disso, mas... Curiosidades. É, curiosidades. Sim. E uma... Eu lembrei do Romero mesmo. Do Romero. É, mais recente, né? O corintiano, com certeza, vai lembrar dele. Vai lembrar. E assim, né, Vitor? Uma dinâmica, né, que eu já disse pra você, disse no vídeo do Frank Kearney. Se você não tá entendendo que a gente tá falando desse... Quem é Frank Kearney? Quem é Frank Kearney? O editor vai colocar aqui em cima o cardzinho, né, vai tá passando pra pessoa clicar lá e assistir o vídeo, né, porque não a base, mas tem muita coisa semelhante, né, dos copies lá de fora e até aqui no Brasil. A gente usa muito esses caras como referência, então... Sim. Vai ter muita familiaridade. A gente até falou do Wallet, né, que a gente vai falar num próximo vídeo. E é uma dinâmica que a gente vai trazer em todos os copywriters. Eu vou ler uma frase, o Vitor vai falar se concorda, discorda e por quê. Bora lá. É uma frase do Kennedy, né, foi retirada de um livro também, ele escreve... A maneira como você lida com o fracasso determina se você terá ou não a oportunidade de lidar com o sucesso. Concorda ou discorda? Concordo, porque as pessoas pensam que a parte mais difícil é você fracassar, mas ter sucesso também é uma parte difícil. Porque, pensa comigo, quando o Dan Kennedy começou a ser bem sucedido, imagina a vida dele como virou um desafio, né? Ele começar a se palestrar em eventos grandes, receber um monte de convite, aí tem que saber administrar a fama, não deixar a peteca cair, tem que continuar mantendo a qualidade porque agora as pessoas estão te cobrando mais. E à medida que você vai ficando cada vez igual ele, um fenômeno, ele não pode falhar, né? Porque a gente coloca essas pessoas quase como os deuses na Terra. A gente idolata eles, a gente vê como exemplo. Então esses caras, eles têm que ter uma postura de campeão, de vencedor, uma postura de realmente ídolo. Então eu acho que realmente você aprender a lidar com o fracasso vai te ajudar não só a ter sucesso, mas também ter um sucesso com muito mais duradouro. Porque imagina, o cara tá há quanto tempo tendo sucesso, né? Pô, total. E já tá veinho, bigodão, mas continua aí em atividade. Bigodão e costeleta, estilo, né? Estiloso, estiloso. Então acho que sim, é. E também o que é muito interessante da questão do sucesso que ele atribui nisso é que ele fez sucesso em diversas plataformas. Até nessa nova geração da plataforma digital. Sim, ele migrou assim tranquilamente. E é legal que se você vê que aí não segue o mesmo padrão, você não vai ver anúncio dele fazendo TikTok, nada disso. Isso seria divertido. Isso seria bom. Ele adaptou pro estilo meio roots dele, né? Meio ali raiz dele, né? Então assim, eu vou continuar com o meu jeito, eu já sou o cara mesmo. As empresas precisam de mim, eu já tô rico. Então eu vou fazer do meu jeito. Até vi um site uma vez dele, uma página em branco, assim. Tinha uma coisa bem, bem meio basicona, assim. Mas beleza, ele não precisa de muito mais do que aquilo, né? Ele já tem um nome muito forte. Então a gente tem que analisar e se inspirar no Kennedy também, mas com as ressalvas. Sim. A gente não pode fazer a mesma coisa que o Kennedy. Porque o Kennedy já tem 50 anos só de copy, né? Então, assim, a gente tem que analisar o que ele fez, seguir um pouco do caminho dele, mas não falar assim, ah, ele tem um site feio, eu vou fazer um site feio. Ou eu vou escrever 40 livros. Você tem bagagem pra escrever 40 livros, né? 50 livros igual ele, que escreveu um livro pra caramba. E livros bons, né? Livros bons. Não tem como ainda. Então, é usar como inspiração, mas também não se afobar, né? Eu já vou até pegar um gancho disso que você falou. Você falou o que a gente não pode fazer dele, né? Até porque é um cara mais das antigas, né? E o que a gente pode fazer que ele fazia, né? Vamos supor, eu tô começando no copywriting. Eu não sou uma pessoa criativa, eu confesso. Sou um ladrão de ideias. E aí, eu vejo uma coisa dele que eu falo, pô, isso eu posso fazer. O que seria? O que seria? Eu acho que é a constância. Eu acho que esse é um ponto que você tem que se basear e seguir. Que o D, ele desde sempre, ele seguiu no marketing. Tanto que ele usa mais a palavra marketing que copyright. Então, é marketing, marketing, marketing. Só que durante esse percurso, ele percebeu que pra fazer um marketing bem feito, você precisa escrever de uma forma bem feita. Então, o copy acabou se tornando uma consequência de um marketing bem feito. E eu acho que é muito esse caminho de você se manter fiel ao que você acredita e tá sempre estudando coisas novas, aplicando e não fugindo da sua linha mestra. Acho que esse é um ponto importante. Porque eu vejo muita gente hoje que acaba migrando muito, acaba saindo do eixo. O cara já tá há décadas fazendo exatamente a mesma coisa. Então, isso aumenta muito mais a chance de sucesso, a chance de se tornar, fazer um trabalho com muito mais maestria, do que você ficar toda hora mudando o seu ritmo e seu trabalho e não seguir. Imagina, pra ele chegar em 50 livros, 60, não sei nem quanto eles têm, quanto ele tem. Ele teve que ter uma sequência muito forte. Então, ano após ano, escrevendo livro. Putz, tô 30 anos falando de copy, tô cansado. Não, não tô cansado. Vou continuar seguindo o caminho. E é isso que a gente tem que ter em mente, pensando no sucesso de médio e longo prazo. A gente tava falando da quantidade de livros dele aqui. Eu joguei na Amazon. Ele tem, na Amazon, né? Não sei se é a quantidade de livro que ele escreveu. 343 resultados ligados ao nome dele. Mas eu acho que também deve ter muita coisa de coautoria, mas... Porra, mesmo assim. Mesmo assim. É coisa pra caramba. Queria eu ter tanta criatividade pra fazer. Pois é. Tanto livro. E assim, Vitor, é uma pergunta que nem tá na pauta, mas eu fiquei curioso. Você sabe me dizer se existe, assim, algum empresário aqui do Brasil, ou até um copy, não precisa ser tanto tempo, mas que começou numa plataforma e foi pra outro mundo com a mesma qualidade e também se adaptou com as inovações? Alguém que se adaptou com essas mudanças? Bom, a gente tem o Flávio Augusto. Deixa eu até ter um podcast falando sobre ele, né? Vai tá passando o cardzinho aqui em cima. O Flávio Augusto, ele começou com a WiseUp, com a escola de inglês, né? Aí ele me colocou a escola de inglês dele depois no formato online. Então, o WiseUp hoje tem formato online. Os anúncios, ele falava que antigamente ele colocava 30 milhões na Globo em verba de marketing. Hoje em dia, ele coloca 90% da quantia na internet. Então, a internet hoje é o principal veículo de marketing da WiseUp. Ele também criou o meu sucesso. Então, ele também conseguiu... Ou seja, o Flávio Augusto, eu vejo que é uma pessoa que conseguiu usar bem, trabalhar bem esses dois lados, né? A gente tem o... O Conrado Adolfo, vamos fazer... Ele merece uma homenagem, assim. O Conrado Adolfo, ele é um cara muito, muito bom. Ele é um precursor, assim, do marketing digital no Brasil. Ele escreveu oito P's do marketing digital. É um livro bem bom, um livro vermelho, grosso pra caramba. Ele começou com cursinho. Então, era cursinho. E depois ele acabou migrando pro digital. Acho que isso lá em 2008, né? Foi bem no começo. Não existia nem Hotmart nessa época. Infoproduto era escasso. Então, o Conrado foi um pioneiro por aqui. E também um cara que eu vejo que tá investindo bastante na plataforma agora é o Bottini. Bottini? Ciro Bottini. Compre, compre, compre. Quem nunca viu, né? Eu assistia com meu pai todo dia de noite. O Ciro Bottini, ele vendia celular, câmera. Tenho certeza que o Google já viu já o Ciro Bottini. E hoje ele vem de mentoria de vendas. Então, você vê anúncios dele no Instagram, sabe? Aprenda a vender com o Ciro Bottini. E uma vez eu mandei mensagem no WhatsApp dele. Não era muito caro o serviço, não. Não? Não, não era caro, não. E ele fazia até propaganda pra você. Se você quiser, você ligava um áudio pra você falando Olá, não sei o quê. Aquele jeito da voz dele e tal. Então, é um cara que conseguiu entender bem. Porque, ó, ele foi perdendo espaço na televisão, né? Então, ele precisou também se reerguer. E ele faz bastante palestra hoje em dia. Então, palestra com digital é o que tá dando mais resultado pra ele. É, eu fiquei agora me perguntando. Será que um desses caras um dia aceitariam estar aqui na nossa mesa com a gente? Sim, ó. Putz. Com certeza um dia vai chegar. Já vamos abrir o convite aqui pra eles, né? Quando quiserem. Pois é. Alguns devem ter seu número, então. Com o rádio daqui de Campinas, ó. Pertinho. É, vamos tentar fazer um convitinho pra ele, né? Vamos lá. É, e agora, Victor, pra gente, né, terminar, qual material do Dan Kennedy é imprescindível pra todo copywriter? Olha, eu já citei os dois aqui. Vou, não, vou forçar três, né? Tem o Magnetic Marketing, que eu gosto bastante. Tem o Ultimate Sales Letter, que fala sobre carta de vendas. e tem o No BS Marketing também, que é No Bullshit, né? Então, ele fala de marketing de um jeito mais claro e direto ali. São três livros muito bons. Leitura fácil. É inglês, né? Mas é aquele inglês mais de conversa, assim, bem leve. É, inicial, né? Isso. Então, é fácil de ler, tranquilo. E tenho certeza que só nesses três livros vai aprender uma pancada de coisa, assim. Coisa de que você vai gastar muito menos do que se tivesse que comprar algum curso. Ó, você tá assistindo aqui a gente, já viu uma dica gratuita, né? Sim. O que a gente vai fingir em troca é seu like, sua inscrição, né? Comentário também. Sim. E, bom, né? Vamos terminar em alta? Sim, tá ótimo. Que daí a gente termina com essas três recomendações. E pra quem tá começando também, é muito interessante ir atrás de grandes figuras, né? É o que eu disse, o meu dogma. Escuta quem sabe que não tem eco, né? Verdade. É, acho que tem que ser a base pra nossa vida. Deixa o egocentrismo de lado, né? Pois é, né? Tanta gente ensinando e falando, a gente vai ficar discutindo com eles. Pô, o maior técnico da atualidade, o Guardiola. O Guardiola, o Guardiola Confidencial, o livro dele, do primeiro ano dele como técnico do Bahia, ele falou assim, eu não sou criativo, eu sou um ladrão de ideias. Uhum. Pronto, você não precisa inventar a roda. Sim. Pô, pega isso, o cara. Pô, ele ensina a fazer um marketing digital mais simples, né? Mais tranquilo, vai na dele. É, muito mais tranquilo do que ficar tentando reinventar a roda, né? É. Então, amigo, vai com calma, o amigo também. Bom, com essa a gente se despede. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí